Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore, um vídeo que eu particularmente, regularmente não faço, mas hoje eu vou fazer e estou aqui com o meu fiel escudeiro Coisinha. Fala oi Coisinha. Ele está com raiva de mim, porque ele não está aparecendo quase nos vídeos, né? Então ele não está, ele falou assim, eu vou aparecer no seu vídeo, mas eu não vou falar nada, mas tudo bem. Você está aqui, você cuidado comigo. Então é o seguinte, eu vou fazer um vídeo, esse vídeo, quer dizer, já estou fazendo o vídeo, é sobre os acontecimentos atuais, eu não gosto de fazer vídeos sobre coisas que estão em alta, né? Diz que é bom fazer, mas eu não gosto de fazer. Falar do que está acontecendo, porque todo mundo fala do que está acontecendo, a não ser que você tenha um fato novo para determinado assunto. E o meu fato novo para o assunto é, vamos falar aqui do Gugu Liberato, o Gugu Liberato que faleceu recentemente, né? Então foi aí uma grande perda para todos nós que gostamos de televisão e também para a mídia em geral. E no meu caso, o Gugu Liberato tem uma participação especial na minha vida como pessoa, como atual vivência. É o seguinte, eu fui para, eu morava já aqui em Bauru, fui para o Mato Grosso em 89 e lá fiquei até acho que em 1993. E nessa passagem aconteceu uma coisa muito legal com a gente, que nós tínhamos um grupo, né? De humor, grupo. Não achava que era um grupo de humor, mas sonhar nunca é coisado. Eu, meu irmão e dois primos, um primo em primeiro grau e outro primo em segundo grau. E é o seguinte, eu, Té Oliveira, meu irmão José Carlos, meu primo Luiz e o meu outro primo Jair, com o apelido de Jairoba. Luiz era o Kid Lula e o meu irmão era o Nikima. É o Nikima ainda porque eles estão vivos. E eu era o Zeca, né? Mas agora eu sou o Té Oliveira ou o Dr. Gore, como prefiram. E nesse tempo nós fomos, não sei como, fomos convidados a participar de um evento lá em uma cidade. Nós morávamos em uma comunidade chamada Comunidade São João e tinha a cidade próxima, né? Que se chamava Figueirópolis do Oeste. Então fomos convidados para participar em Figueirópolis do Oeste de um evento que tinha lá. Acho que é coisa da igreja, não me lembro bem. Só sei que o palco era grande, tinha bastante gente, isso daí eu sei. Não sei, pelo menos as pessoas falaram que fomos um sucesso, mas às vezes as pessoas falam só para deixar a gente alegre. É que nem vocês falam que o meu canal é legal só para deixar eu feliz e dar certo, viu? Continue aí, por favor. Então, só que nós iríamos participar em um dia à noite, como morávamos na área de sítios e fazendas, eu acredito que era mais ou menos uns 15 quilômetros. Se alguém aí que mora lá e sabe, da São João, em Figueirópolis, quantos quilômetros são? Eu acredito que uns 15 quilômetros. Então, dia sim, dia não da semana tinha um ônibus que passava pela manhã, levava você para a cidade, você comprava as coisas que eram industrializadas e voltava para onde você morava. Com essas outras coisas, você ia de manhã, ficava durante o dia e voltava à tarde. E só que o dia que a gente precisava ir não tinha ônibus, ou tinha e a gente não tinha dinheiro, o dinheiro não tinha. Eu não lembro como nós fomos para lá, se fomos de carona ou como foi. Só sei que para voltar no dia posterior à nossa apresentação, a gente voltou no caminhão que pega o leite. Tem um caminhão que passa de manhãzinha, ele tira o leite das bancadas na frente das fazendas, né? Ele tira o galão com leite e deixa um galão vazio, tipo um casco. Então, para vir embora de lá, a gente veio nesse caminhão do leite. E a nossa apresentação era um sábado à noite, né? Isso me marcou muito porque, nesse tempo, passava o Sabadão Sertanejo, com apresentação desse, que faleceu agora recentemente, o Gugu Liberato. Nós não assistíamos porque onde morávamos não tinha energia elétrica, tá? Era luz de lamparina, fogão de lenha e todas essas e outras coisas do tipo, tá? E a gente mesmo produzia o que comia, algumas outras coisas que eram industrializadas, a gente fazia esse processo que eu falei do ônibus, que passava dia sim, dia não da semana, você ia de manhã e voltava à tarde já com os seus produtos. E a gente foi para lá, só que a apresentação era à noite, não tinha como voltar à noite, né? Eu andava 15 quilômetros no escuridão e lá era só mato dos dois lados, não ia, sei lá, algum lobisomem podia pegar nós. Não ia pegar nós, ele ia pensar também que nós era lobisomem também, porque nós é feio, então não tem problema. Aí, o que aconteceu? A gente ficou na casa de uma mulher, também não me recordo se todos nós ficamos na mesma casa ou se ficamos espalhados. Eu me lembro que eu fiquei em uma casa e essa senhora que nos, ou me, recolheu, nos deixou ficar na casa dela, como era um sábado, ela estava assistindo o SBT, acho que foi uma das únicas vezes que eu assisti o Sabadão Sertanejo. Então, eu me lembro disso porque esse dia ficou marcado para mim, esse dia sim, no geral, que eu não lembro a data, eu não sei que dia do mês e do ano e que era, tá? Sei que era noite. Então, eu vi uma apresentação do João Paulo e Daniel no programa do Gugu Liberato, cantando a música Desejo de Amar. Então, toda vez que eu me lembro que eu ouço essa música com João Paulo e Daniel, já que tantos outros artistas gravaram, Eliana de Lima, por exemplo, Então, essa música ficou marcada por esse fato. E nós ficamos na casa dela, inclusive fomos lá, nos apresentamos, inclusive usamos esquetes de quadros dos Trapalhões que nós nos lembravamos de quando ainda morávamos aqui em Bauru, antes de ir para lá. O pessoal aplaudiu, gostou, foi tudo bom. Então, o Gugu me marcou praticamente por esse programa do Sabadão Sertanejo, nesse dia, que foi um dos únicos dias que eu assisti, e que teve essa apresentação do João Paulo e Daniel com essa música, e também que teve a nossa apresentação lá nesse... Era um galpão imenso de uma igreja, tinha um palco e fizemos lá, acho que uns três esquetes de humor, né? Eu acredito que tenhamos sido bem recebidos, porque bateram palmas, você não vai bater palmas porque é coisa que você não quer, então não tem como bater palmas de Araque, né? E outra, um detalhe, que antes da gente se apresentar, a gente ensaiou, e a gente ensaiava lá no quintal da casa do meu padrinho, que é o pai do Luiz, o seu Cândido, que inclusive já é desencarnado, ele já faleceu, e tinha uns pés de pimenta, né? Os nossos... A nossa plateia era o pé de pimenta, então a gente interagia com os pés de pimenta, eles não falavam nada para nós, mas não ia falar para eles. Interagia com os pés de pimenta, falava, marcava a hora que um ia entrar, que o outro ia sair, que o outro ia falar, o lugar que ia ficar, mais ou menos, e lá no dia deu tudo certo, a coisa foi bem legal. Não tem nenhum registro, acho que fotográfico, ou de vídeo daquele momento, mas foi uma coisa que marcou, eu acredito que marcou para todos nós. Eu, meu irmão e meu primo Jair moramos aqui em Bauru, meu primo Luiz mora em Tupã hoje, atualmente, mas nós todos temos contato ainda. Qualquer dia eu vou ver um dia que o Luiz aparecer aqui em Bauru, juntar todo mundo e nem fazer um vídeo bem pequenininho, e a gente relembrar essa ocasião muito importante, pelo menos para mim foi, já que eu gosto muito de humor, gosto de alegrar as pessoas, e nos apresentamos para bastante gente. Eu acho que deveria ter umas 300 pessoas lá, tinha bastante gente. Isso é bastante gente, para nós ainda, que não é coisado, mas tudo bem. Então o vídeo é esse, eu espero que se você tenha gostado, eu falei do Gugu, porque ele apresentava o programa, pelo qual eu assisti na casa dessa senhora, e esse programa especificamente ficou marcado para mim, na minha carreira de ser humano. Então eu gostava muito do Gugu, gostava de ver os programas dele, principalmente quando estava no SBT. Depois que ele saiu, eu gostava também da escolinha. Aí depois eu não assistia mais nada, aí ficou tudo desse jeito. Está chegando o Gil Bausa aqui, no meu vídeo no final. Vem aqui falar oi, Gil. Eu estou acabando de gravar. Gente, está acabando o vídeo, o Gil vai falar alguma coisa. Fala alguma coisa lá, Gil. Está aparecendo, está gravando. Alguma coisa. Ele tem um programa aqui na rádio, todo dia, hein? Começa 8 horas. Fala lá, Gil. Beijo do Gil. Beijo do Gil. Como é que é? No seu rádio. Na sua internet. No seu coração. E no seu coração. Gil Bausa aqui no programa Té Oliveira. Quer eu!